Música Estamos de volta e agora, segunda-feira, dia de começar a malhação, né? Dia que a gente, é o dia que a gente resolve que tudo começa. Então, resolvi fazer uma aula de jiu-jitsu para experimentar. Será que emagrece? Será que é bom mesmo? Hum, vamos descobrir juntos. Música Todo mundo sabe que quem inventa essa coluna fitness e bem-estar é Larissa de Oliveira, né? E tem hora, meu povo, que ela me coloca em cada enrascada. Olha só como Titi está. Sim, meu povo, Titi hoje vai fazer jiu-jitsu. Olha os coleguinha ali esperando para acabar comigo. O que eu faço, meu pai? Isso não estou com cara boa, não. Estou ferrada, é hoje. Mas, eu posso me preparar. E como eu vou me preparar, eu estou aqui agora com o Elvis Souza, professor de jiu-jitsu, que vai me explicar alguma coisinha para eu enfrentar aquelas crianças ali. Que medo. Tudo bem, Elvis? Tudo bem. Elvis, então, hoje eu vou fazer uma aula de jiu-jitsu. Primeiro, qualquer um pode fazer jiu-jitsu? Qualquer um pode fazer jiu-jitsu. É só procurar uma academia com um professor especializado e pode treinar sim. Idosos, crianças, todo mundo? Todo mundo. A partir dos cinco anos de idade, a pessoa já está apta a treinar jiu-jitsu. E jiu-jitsu é o quê? É uma arte marcial? O que é? Então, o jiu-jitsu é uma arte marcial japonesa, que veio para o Brasil por volta de 1800, mais ou menos. E ele foi trazido por Conde Coma, que trouxe para disseminar a modalidade pelo mundo. E quando ele trouxe para o Brasil, a família Grace começou a transformar o jiu-jitsu, que virou o jiu-jitsu brasileiro, que é o que acontece no mundo inteiro hoje. No UFC, em todo lugar. Jiu-jitsu é uma das modalidades que integram o MMA, é isso? Uma das modalidades que integram o MMA, correto. Entendi. E qual que é a diferença do jiu-jitsu para o judô, por exemplo? A diferença do jiu-jitsu para o judô é muito pouco. Porque no judô não pode chave de perna e chave de pé. E no jiu-jitsu pode, porque no jiu-jitsu você começa a luta em pé e continua no chão. Agora no judô, quando você aplica a queda e consegue dar um hipon, que é a pontuação máxima, a luta acaba. Agora no jiu-jitsu você pode dar a queda, a pontuação máxima, a luta continua no chão. Mas no judô tem as finalizações também. Ah, entendi. Então é aquela, como é que fala, que ele pega para capar um com o outro, em cima do outro, e quem ganha é como? Como é que finaliza isso? No jiu-jitsu tem dois jeitos de você ganhar. Ou por pontuação, entendeu? Você faz pontos, ou pela desistência do seu adversário. Entendeu? O que é desistência? Quando a pessoa desiste, ela bate. Pera aí, então mostra para a Titi aqui, porque essa é a parte que eu mais quero saber. Como é que eu desisto do negócio? Porque eu acho que eu já vou começar desistindo. Como é que é? Quando você quer desistir de uma luta, o que acontece? Ou você bate três vezes na pessoa, ou você pode falar também. Parou. Entendeu? Aí o órbito vai parar a luta. Ah, entendi. Se tiver condição física de falar. Às vezes você não consegue usar a mão. Às vezes sua mão está presa, enrolou no kimono, se for uma luta de kimono. Ou sem kimono, você pode bater também. Então tem com e sem kimono. Entendi. Elvis, me fala uma coisa. Mas quem faz jiu-jitsu tem que obrigatoriamente ficar com essa orelha aí, porque isso é a orelha de quem luta jiu-jitsu. Não, não é obrigatório ter essa orelha. Essa orelha acontece, pode ser quebrar a cartilagem. Isso que acontece. E não são todos que quebram a cartilagem. Então, não é legal ter essa orelha. Tipo assim, quando você machuca ela, dói pra caramba, sabe? Mas depois que fica dura, a orelha fica dura, aí para de doer, aí já não sente mais. Ela é dura? Gente, isso é dura, parece um calo. É um calo de jiu-jitsu. Isso, mas não são todos atletas que têm orelha de jiu-jitsu. Tem vários atletas que são muito bons que não têm a orelha calejada. Mas isso não significa, tipo assim, que o cara que tem é que o cara que luta muito e tal? Não, isso aí não significa nada não. Tem gente que tem a orelha calejada e que pode ser que começou o jiu-jitsu há pouco tempo. Isso não significa nada não. Entendi. Agora, titia, tem que tirar o brinco, né? Porque se a sua orelha está desse jeito, imagina se eu ficar de brinco, o que vai acontecer? Então, deixa eu aproveitar e tirar o meu brinco da bendita biju. Já faço aqui um merchan, que eu sou dessas, entendeu? E pronto. Segura aí, faz favor, meu querido. Pronto, arrumei um assistente para eu tirar o meu brinco. Bom, mas eu quero que você me explique os, como é que fala, os movimentos básicos do jiu-jitsu para eu enfrentar aqueles dois, muito obrigada, meu querido, para eu enfrentar aqueles dois ali. Você vai me ensinar? Vou ensinar sim. Mas me ensina a cair também, né? Claro, pode ficar tranquilo, eu vou ensinar sim. É o seguinte, no jiu-jitsu, como a gente começa a luta em pé, então a gente tem que saber cair, correto? Então a primeira coisa que eu vou ensinar a você é o amortecimento de queda para trás, que no judô chama o shiro-kemi. Música Qual o outro movimento? Esse é um dos movimentos de amortecimento de queda, né? Aí a gente pode aprender agora como que você vai derrubar a pessoa. Você aprendeu a cair, agora tem que aprender a derrubar a pessoa, né? Qual que é? Chama o movimento de queda do judô, de jogar a pessoa. Chama o sotogari. Tá bom? É esse, né? Esse movimento foi legal, mas traumatizante. E qual que é o próximo? Me ensina mais alguma coisa. Entendi. Agora a gente pensou o seguinte. A gente conseguiu jogar a pessoa, só que não é o judô, correto? Se a gente joga a pessoa no chavô, a gente tem que aprender a finalizar a pessoa, correto? Então a gente vai aprender agora a finalizar. Acabar com a luta. Fechou? Então vamos lá então. Sinto que eu estou apanhando. Sinto. Elvis, bom, então esses são três movimentos básicos. É lógico que o jiu-jitsu vai muito além disso, tem toda uma filosofia por trás disso também, não é? Mas eu queria fazer uma aula mesmo. Experimentar uma aula. Entendi. Então como que funciona a aula? Uma aula de jiu-jitsu funciona da seguinte maneira. A gente começa com alongamentos, podendo passar uma brincadeira, alguma coisa do tipo. Depois a gente faz um pouco de posição e depois as lutas. Entendeu? Ok. Então eu posso fazer uma aula com vocês? Pode. Vou aproveitar essa galerinha ali. Coleguinhas, viu? Titia é coleguinha. Por favor. Que medo desses dois que eu estou, pai amado. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Nenhum deles está no UFC não, né? Eles ali? Não, né? Olha, eu já lutei com a Amanda Ribas, meu bem. Então eu sei alguma coisa. É, você já está sabendo. Ela manda bem sim. Então agora sou eu. Eu agora que vou mandar bem nesse lugar aqui. Vocês vão ver quem é que manda. Eu vou fazer uma aula então, pode ser? E no final a gente conversa mais um pouco. Fechou. Combinado então. Vamos lá. Então vamos. E no final a gente conversa mais um pouco. E no final a gente conversa mais um pouco. E no final a gente conversa mais um pouco. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Eu não consigo continuar essa aula. Já morri. Agora eu quero ir pro shopping passear. Posso, Elvis, ir embora? Ajuda a Titi a levantar. Tô quebrada. Vem cá, vocês dois. Vem cá. Conta uma coisa. Eu lutei direitinho com você? Mandou muito bem. Ah, gostei disso. E aí, assim... Como é que é o negócio? Não sei. Bateu e apanhou bem. Tudo bem. Foi pequenininha, mas... Não é brincadeira não, né? Mas a Titi também. Mas deu certo? Foi legal? Foi bom. Tá feio. Menina, eu fiquei pensando como é que faz isso com a menina, mas tem que fazer, porque ela não tava com dó de mim, não, né? Aqui não tem dó, não. Tem, não. Quanto tempo você faz? Oito meses. Por que você resolveu fazer? Por causa dos meninos. Me chamaram e eu comecei a gostar. E... E você sentiu que melhorou o condicionamento físico, melhorou o corpo? Muito, muito. É viciante. Muito bom. Gostei, gostei. Vem cá. Quanto tempo você faz, Jiu-Jitsu? Faz um ano e quatro meses. Você sabe que esse é kimono, né? Sim. Esse kimono é seu, né? É. Você tá ferrado. Você não tem noção de como é que vai estar agora, não. Porque é suei, viu? Sou bastante. Demais. Não tem problema, não? Não, você leva pra casa e lava pra mim. Aproveitar que você é novato. Olha, eu sei bater, hein? Eu sei bater. Vamos fazer mais um pouquinho da aula. Quero curtir isso aqui. Vamos fazer mais um pouquinho da aula. 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 Se inscreva no canal. 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 Muito obrigada. Turma, muito legal que fez essa demonstração aqui pra vocês. Gostei demais, viu? Gostei mesmo. De todas que eu fiz até agora, essa foi a nota 10. Valeu, viu? Obrigada a vocês. Valeu.